E aí, galera, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo bem, tá tudo sensacional. Por quê? Porque hoje sim, hoje tem novo MV do grupo Twice. Não sei vocês, mas eu amo as meninas do Twice. Eu e o irmão, a gente acompanha as meninas do Twice desde aquele ride show que formou o grupo das meninas, né? A gente acompanhou todas elas desde a primeira etapa até a última, até formar o Twice, até todos os lançamentos, até ter os álbuns, até ter os MVs, todos. Então, hoje lançou o MV das meninas Fancy, sim. Vai passar aqui na tela pra vocês o mesmo esquema de sempre. E hoje nós vamos fazer o quê? O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer um react, porque não podia faltar um react de Twice aqui no nosso canal, não é mesmo? É mesmo. Se você já viu o MV, porque eu vi que ele tem mais de 9 milhões de views já, deixa aqui embaixo nos comentários se você ainda não viu. Fala pra mim o que você está esperando. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e compartilha com todos os amigos em todas as redes sociais. Porque sim, é Twice, galera, elas merecem muito compartilhamento, não é mesmo? É mesmo. Então, conforme a gente sempre faz, vai passar aqui pra vocês, aqui pra mim. e a gente vai comentando durante o vídeo, ok? Ok. Então, vamos lá. Podemos ver até aqui que as meninas já estão com um visual diferente, não é mesmo? É mesmo. Hum, que linda. Nossa, ela ficou linda de cabelo comprido, gente. Nossa, você já percebeu, elas são que nem as meninas, as moças do grupo Cara, né? Elas conseguem ser, ao mesmo tempo, fofinhas, ao mesmo tempo elas conseguem ser sexo, ao mesmo tempo elas conseguem se dividir entre esses dois lados e fica muito legal, gente. Sério, muito legal. A espalda. A espalda. Se eu que quiser! A CIDADE NO BRASIL Olha, que linda que ela ficou loura, ó. Esse close assim me lembra do MV do FX, né? Electric Shock, que a Vitória tava assim nessa exata pose. Pausa pra falar como ela está bonita e pra falar que eu tenho um primo que ama twice, ele deve tá babando nesse MV incrível e maravilhoso. Nossa, que massa essa parte de bolinhas! Parece um monte de jiquilica, voadora, sei lá… Imagina mergulhar numa piscina dessa, que desce! Nossa, dá muito de fazer uma sessão de fotos inspiradas no MV Fancy da Twice. Sério, coloca aqui embaixo se vocês querem. Que massa, agora é a minha parte preferida do vídeo! Que Deus! Essa daí tá rica, tá milionária. Essa é só nas baladas, essa é do balanço… Meu Deus, gente, muito massa. Muito, muito legal. Sério. Tá acabando a bateria do meu note, gente. Eu não trouxe o fio. Cara, sério. Curti, gente. Curti o MV. Curti a música. Tá bom, já vou te ligar. Curti a música. Curti o MV. Curti tudo. Ficou bem Twice. Eu acho que não é um dos melhores MVs da Twice. Eu acho que quando a gente faz react, quando a gente fala de um grupo que a gente gosta muito, a gente tem que falar a verdade. Não é só porque é um grupo que a gente gosta muito que a gente vai falar… Uau, meu Deus, que vídeo incrível! Meu Deus, arrasaram, abalaram! Não. Eu acho que Twice trabalha bastante. Twice trabalha bastante tanto na Coreia. Twice trabalha bastante tanto quanto no Japão. E eu gosto muito dos MVs da Twice, assim. São vídeos coloridos, sempre tem dança, sempre tem história, né? Apesar desse a gente perceber que não tem muita história e tudo mais. Eu prefiro os MVs da Twice à versão japonesa. Os MVs da Twice japoneses, na minha concepção, são melhores, tá? A concepção de construção do MV, a concepção da coreografia, roupas, trabalho de cores, a tabela de cores. Eles pensam muito nisso. De um MV para outro, você consegue ver certinho isso, né? Inclusive, eu vou fazer um vídeo falando dos MVs japoneses da Twice, que tem muito assunto pra gente conversar sobre isso. Eu gostei muito desse MV Fancy, gostei muito da música. Pra mim, não foi um dos melhores? Não foi um dos melhores. Poderia ter sido? Poderia. Mas pra mim, não foi. Porém, eu sei que as meninas vão receber muito o Vivo, vão receber muito amor. Eu vou ver muitas vezes esse MV. Muitas, 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 muitas vezes. Muitas vezes mesmo, porque eu sou desse. Eu fico vendo MVs. Muitas vezes, muitas, muitas vezes. Conta aí pra mim. Você curtiu esse MV? Gostou desse MV? Tá curioso pra mais vídeos do Twice? Então deixa o joinha, se inscreve no canal. Compartilha com todos os amigos em todas as redes sociais. Não se esquece de participar da nossa promoção, hashtag MalkyPopTodoDia, lá no Instagram, galera. Logo, logo sai a foto oficial do último sorteio. Dessa vez o sorteio vai ter uma blusa MalkyPop pra vocês. Então fiquem ligadinhos aqui no canal. E a gente se vê amanhã. Tchau!